Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, O mundo todo acompanha com visível preocupação o desenrolar da crise que se abateu sobre o Japão após o terremoto e o tsunami que devastaram o país há pouco mais de uma semana. Apesar de ser um país acostumado com esse tipo de fenômeno, sua magnitude gerou prejuízos que alcançam a impressionante cifra de 300 bilhões de dólares. Sabemos que o povo japonês, com o qual o Brasil possui fortes e fraternos laços de amizade, tem como uma de suas principais características o fato de ser um povo disciplinado, acostumado a seguir regras, características, aliás, fundamentais em situações como a do terremoto e de um tsunami, por exemplo. Apesar disso, as coisas estão bastante graves. O problema do reator nuclear parece estar sendo contornado, mas a situação ainda é grave. O governo japonês alertou a população que vive nas regiões próximas à usina, que foram detectados altos níveis de iodo radioativo no sistema de abastecimento.